Está no ar, parceirinho! É, irmão, está no ar mais um Giro de Notícias da Amo Vasco TV. É, parceiro, aquele canal, você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe, tá chegando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? Com as principais notícias do dia no nosso Vasco da Gama. É, você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal. Claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral para o bigode toda vez que você curte e comenta. O YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. E, parceiro, o negócio é o seguinte, irmão, já participou do abaixo assinado do Roberto Dinamite? É, para fazer aquela homenagem esperta para ele, o troféu de artilheiro do Brasileirão se chamar Roberto Dinamite? O link está aqui embaixo, clica, vai lá, dá aquela moral, dá aquela assinada, participa para ajudar aí o ídolo do Vasco. Ajudar a homenagem ao ídolo do Vasco, né? Deixa de participar não, irmão. É essa parada. Ó, o Gabriel Peck e o Marlon Gomes estão convocados para a seleção brasileira, tá? Que vai participar do torneio pré-olímpico, não é a seleção principal, é a seleção que disputa o torneio pré-olímpico. O torneio será em janeiro, Peck e Marlon estarão presentes. Hoje o Vasco confirmou a saída de mais um jogador, né? Dessa vez o atacante Alex Teixeira. Alex Teixeira chegou no ano passado, né? No meio da Série B, topou, veio quase que de graça, atitude legal pra caramba do Alex Teixeira. O Vasco estava numa situação difícil, Série B, topou qualquer salário, a torcida estava pedindo pra ele voltar. Ele voltou, pô, ele foi F, irmão, ele foi F, tá? Demorou um tempo pra se adaptar, no fim da Série B começou a jogar bem. Esse ano começou bem no Campeonato Carioca, depois deu uma caída, perdeu vaga de titular no Vasco, né? Mas sai pela porta da frente, tá? Quero agradecer muito, agradeço muito essa volta. Achei legal demais quando o Alex Teixeira quis voltar ao Vasco e voltou quase que de graça, né? Foi legal demais a atitude do jogador. O Alex Teixeira indo embora, Michael ficando. Vasco confirma aí a renovação do contrato do Michael, tá? Zagueiro Michael, até o final de 2024. O cara estava isolado lá no Santos, né? Torcida do Santos deu graças a Deus, ainda bem, graças a Deus que o Vasco tá levando ele. Chegou ao lado do Medel, formou uma grande dupla de zaga. Foi uma das lideranças aí do Vasco nessa caminhada, né? Que fez o time do Vasco escapar aí do rebaixamento. Irmão, tem mais quatro jogadores e voltando pro Vasco foram emprestados no ano passado e aí estão voltando agora. É o caso do goleiro Alexander, o volante Rodrigo, os atacantes Zé Santos e Lucas Oliveira. Meu amigo, é o seguinte. Alexander, goleiro, bom goleiro, tava no Havaí, tá voltando. Chegou como titular, depois acabou perdendo vaga. Vai ser terceiro goleiro, né? A gente, pode ser que a gente perca o Raus pro Vitória da Bahia. Então, o Alexander volta pra ser terceiro goleiro. Belezinha, tudo ok. Rodrigo, o volante Rodrigo, tá? Não deve ter espaço no Vasco, um garoto. Tá muito novo, precisa ainda amadurecer no futebol. Mas o Guarani pintou interessado. Então, se o Guarani tá interessado, ó, por mim, pode mandar o Rodrigo, o volante Rodrigo, para o Guarani. Zé Santos e Lucas Oliveira, contrata até o meio aí de 2024. Vasco quer arrumar clube pra eles jogarem, né? Prestar eles pra algum clube. O Lucas Oliveira pode ser que jogue o Carioca pelo Volta Redonda. Parceiro, com relação a contratações, vocês sabem, né? Alexandre Matos partiu pros Estados Unidos para, ó, conversar com o pessoal da 777, que tá demorando muito, tão demorando demais a responder, tá? Tem alguns jogadores já engatilhados. Vasco sondou alguns atletas, está monitorando outros, tá? Já negocia com alguns. É o caso do zagueiro chileno Kusevich, que tem passagem pela base do Real Madrid, Palmeiras. Tava no Coritiba. O Vasco tem interesse no jogador. Já negociou com o empresário dele, tá? Inclusive, eu falei pra vocês no vídeo hoje de mais cedo. O empresário reclamou da demora do Vasco, mas o Vasco demora porque a 777 é quem demora nas negociações. A 777 precisa dar o aval. Tem demorado 10 dias pra dar aval. Isso é muito tempo, né? No mundo da bola, no mundo do futebol. Atrapalha pra caramba as negociações. Então, Alexandre Matos, ó, pegou aquele aviãozinho esperto conversar com o pessoal da cúpula da diretoria da 777 pra ter mais autonomia pra montar elenco pro Vasco. Saber, inclusive, o orçamento. Qual o orçamento que ele vai ter na mão pra ver se ele consegue montar um time competitivo igual ele sempre fez na carreira, meu parceirinho. É essa a parada. Irmão, comenta aqui. Feliz com a renovação do Michael? Eu fiquei, né? Um zagueiro que chegou aí desacreditado, né, irmão? E aí foi ganhando o espaço dele e tal. Terminou aí muito bem o ano. Inclusive, ganhou a vaga de titular que era no início do ano do Léo. O Léo começou o ano muito bem. Depois, algumas partidas ali no finalzinho. Começou a ficar inseguro. Entrou o Michael. Entrou muito bem. Deu conta do recado. Eu fiquei feliz demais. Aprova a renovação do Michael? Aprova a saída do Alex Teixeira? Comenta aqui, ó. E aí não esquece de participar do abaixo assinado que pede a homenagem para o Roberto Dinamite com o troféu de artilheiro do Brasileirão. Troféu Roberto Dinamite. O link tá aqui embaixo, ó. Na descrição do vídeo. Você vai lá, clica, assina e dá aquela moral. Beleza? Tô indo nessa. Valeu. Saudações, vascaínas. Tchau, tchau. Obrigado.